Como os profissionais vão poder buscar a escola da construção, vão ter algum custo, de que forma eles vão ter acesso a essa escola aqui na cidade? Os acessos são bastante simples, basta se comunicar com o Senai, se comunicar com a Prefeitura, também vamos ter um contato permanente, com o Sindicato da Indústria da Construção, cujo telefone deve ter aparecido aí na pauta da TV, e onde nós teremos a satisfação de receber essas pessoas, para que elas possam se cadastrar no Senai e dizer qual é o curso que elas gostariam de fazer. O programa, nós teremos programas longos, programas curtos, todos esses programas estão sendo finalizados para que a gente atenda uma gama bastante grande de trabalhadores. O programa do governo, que está fomentando a Constituição Civil, finalmente a Constituição Civil está sendo olhada como um setor importante, e é ela que gera a infraestrutura desse país, vem gerar essa expectativa de que nós vamos precisar de muita mão de obra, e para isso nós temos que qualificá-la. Então, estamos em um momento correto e adequado para que a gente implante esse programa. O Senai está aberto, o Sindicato e a Prefeitura, para que as pessoas se apresentem para fazer matrícula no Senai e buscar esses cursos de qualificação na mão de obra. Já é bom as pessoas se preparando, né? Em abril, final de março, agora, comecinho de abril, vai inaugurar, então, a Escola Construção de Blumenau. As pessoas interessadas já podem entrar em contato pelo Sindicato, o telefone é o 3339-9000. E o Jorge Estrel é o vice-presidente da Fiesc e presidente do Sindicato, está conosco aqui no TVL Comunidade. Há uma expectativa de quantos alunos vocês esperam receber já para começar a escola? Quantos profissionais vão estar envolvidos nesses cursos da Escola Construção? Olha, nós já tivemos uma experiência no passado, nós já formamos duas turmas de pedreiros no Senai, num convênio que nós fizemos com o grupo Votorantim, que produz cimento, e nós tivemos matrículas de 50 e mais 50, então, já tivemos uma mobilização importante. Alguns desses trabalhadores ficaram na Constituição Civil, outros foram trabalhar em outro setor. Então, veja bem, se você leva a educação para a comunidade, para qualquer trabalhador, você só não define que você tem exclusividade sobre esse trabalhador. Você faz a coisa mais fundamental que uma sociedade tem que ter, educação. Levando a educação, você atinge uma gama de pessoas, atinge a comunidade de uma forma bastante consolidada para a melhoria da qualidade de vida dessa sociedade. Então, a expectativa é grande. Quanto mais qualidade na mão de obra é importante, né, Jorge? Todos ganham, porque o que nós vamos produzir vai ter mais qualidade, menos desperdício, mais garantia de durabilidade, porque o serviço foi bem feito. Então, todos ganham com isso. Nós ganhamos o setor da construção com a credibilidade do produto que nós já temos, que nós queremos melhorar, nós queremos melhorar. Nós estamos com um grave problema de mão de obra, nós sabemos disso, por isso nós estamos fundando a escola. Nós temos que qualificar a mão de obra para aumentar a nossa gama, a disponibilidade de mão de obra. Então, vamos aguardar. Finalzinho de março, comecinho de abril, a escola da construção de Blumenau, um projeto piloto inédito aqui no Estado, buscado lá de São Paulo, né? E agora, tomara que aqui em Blumenau descer também, qualificamos ainda mais a mão de obra dos pedreiros, dos carpinteiros, das pessoas que trabalham com a construção aqui na cidade. Jorge, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço também essa disponibilidade de poder falar com a TV Legislativa e apresentar esse projeto da construção, que é muito importante, com grande apoio de todos os associados do nosso sindicato, que acreditam nesse projeto, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado, Jorge Estrela. E nós vamos a um breve intervalo comercial. Já, já voltamos com mais TVL Comunidade, falando também sobre doação de sangue, sobre o novo Emosc aqui da cidade. É um instante só, mas já voltamos. Música